Hoje eu vivi uma situação que me fez pensar muito sobre o poder que a gratidão tem de reorganizar dentro de nós aquilo que a gente viveu e que ficou... Eu gosto de comparar como se fosse uma peça fora da estante, né? A gente arrumou e sobrou. Alguma coisa sobrou e a gente não consegue encaixar. A vida emocional da gente é assim também. O trauma, né? A psicologia nos ensina que é justamente um acontecimento que não coube dentro da gente. Numa fase da vida eu fui traumatizado pela fala de alguém, por um acontecimento. Então eu não soube acomodar dentro de mim. Porque quando eu sou criança eu não tenho os filtros da maturidade que me permitem não deixar que aquilo que está sendo dito, que aquilo que está sendo feito, possa me machucar tanto. Por não ter esse filtro eu acabo vivendo o trauma, que é a minha incapacidade de guardar de uma forma positiva aquilo que eu vivi. E chega um momento da vida que tudo isso vem à tona, né? As faturas do vivido sempre chegarão nas nossas mãos. E hoje eu estava pensando de como faz diferença na hora que nós vamos viver essa organização a gente ser movido pelo sentimento de gratidão. Que é justamente uma forma de se perdoar, né? Às vezes a gente não consegue olhar para aquilo que a gente viveu, para aquelas situações em que a gente fracassou, em que a gente não teve condições de dar a melhor parte, de fazer da melhor forma. Então aquilo não cabe dentro de nós e a gente vai levando uma amargura e que não faz sentido, né? Porque a amargura que a gente sente hoje não corrige o erro do passado. Eu sempre gosto de fazer a diferenciação entre a culpa e o arrependimento. Essa incapacidade de guardar dentro de nós, de armazenar de uma forma harmoniosa o que a gente viveu, geralmente gera culpa. Então eu me sinto culpado porque eu não dei conta, porque eu fui reprovado, porque eu fracassei, porque eu não passei, porque eu não alcancei, a minha meta não foi cumprida. Ou então eu posso me sentir arrependido de alguma coisa que eu olho e reconheço que não deu certo porque eu errei em alguns pontos, não calculei bem, não fiz as melhores escolhas. Então o arrependimento, essa gratidão com a vida, eu aprendo muito com a minha mãe, que sempre teve uma vida muito, mas muito difícil. Aliás, a história dela me inspira muito. E eu nunca vi assim na minha mãe um traço de rancor, de mágoa. E todo mundo que conhece minha mãe sabe, né? Ela tem um humor delicado, ela é engraçada, ela não precisa contar piada para fazer a gente rir. Muitas pessoas até num primeiro momento se aproximam dela, porque é minha mãe, né? Mas depois que descobrem o ser humano que ela é, eu só fico pequenininho perto dela. Ela tem uma gratidão natural. Eu sinto que minha mãe colocou tudo o que estava desarrumado dentro dela na estante. Na estante das emoções, ficou tudo muito bem guardado. E hoje, quando eu olho para ela, eu tenho a oportunidade de ver um ser humano de bem com a vida mesmo. Me ocorre muito uma frase da tia Judite, que é a tia do Marcos Montenegro, que perdeu um filho, assim como minha mãe perdeu também. Ela contou toda a história, que é muito triste. E depois ela sempre finalizava assim, mas está tudo certo. É isso mesmo. Acho que, quando a gente vive essa reconciliação diária com aquilo que nos aconteceu, a gente não vai dormir com os ressentimentos. E aí isso nos livra de nos sentirmos vítimas, coitadinhos de nós, olha como eu sofro. Porque, na verdade, esse é o grande... É o fato que nos paralisa, né? Quando a gente começa a se interpretar com o vitimismo. Acho que fica muito mais leve a gente olhar para a vida, por mais difícil que ela seja, e ela é difícil para todos nós. Aí a gente olhar bem nos olhos dela e dizer, dona vida, a senhora não me deve nada, está tudo certo. Vamos continuar, porque está tudo certo. Tá tudo certo.